Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse vídeo eu demorei um pouco pra trazer, até mesmo porque com a chegada do novo patch aí Que alterou todos os mapas do game, eu achei que o conteúdo ia ficar um pouco mais frio Então preferi estar focando um pouco nas lives e tudo mais Bom, como a grande maioria sabe aí, aqueles que me acompanham, eu tentei pegar aí a terceira marca do IS-7 E essa foi justamente a partida que o Titio conseguiu pegar a terceira marca do IS-7 Lembrando a vocês aí que essa partida é anterior à versão 1.0 Mas foi um excelente game e foi inclusive aí a partida que o Titio conseguiu o maior damage até hoje Que foi 10k de damage dentro do World E foi justamente com o IS-7 Tem aquela discussão, muita gente fala que o IS-7 é um tanque que tá fora do meta É... assim, ele não é um tanque ruim, tá? De maneira alguma o IS-7 vai ser um tanque ruim Mas se comparado a outros tanques como o WZ-111 5A Que vai ter um DPM muito bom E vai ter um grau a mais de depressão Vai te dar mais conforto O IS-7 vai sim ficar um pouco atrás no competitivo Mas jogando em pub, o IS-7 é sim um excelente tanque Você consegue jogar com ele muito bem O grande problema dele, ao meu ver, é a penetração dele Que a munição dele, padrão Ela é de 250 de penetração E a Gold, no caso da PCR, é só de 303 Lembrando que a PCR é a munição que mais perde penetração Dependendo da distância, quanto maior a distância, maior a perda de penetração Então, é lógico, muitas vezes, quando você for precisar de toda essa penetração dele Ela vai dar falta aí E você vai ter problema É... pra mim, tá? A melhor opção de munição em qualquer tipo de tanque Vai ser sempre a padrão, a PCR E a Gold, munição Hit E aí sim, você vai ter tudo o que você precisa Bom, falando um pouco dessa partida Titio veio aqui pra essa região Então, esse mapa continua aí, basicamente a mesma coisa Principalmente nesse spot aí, tá? É... não alterou basicamente nada Você continua jogando aí, da mesma maneira E... o que eu costumo dizer Que quem ganha aí, essa região do Rio, primeiro Vence esse jogo Só que dessa vez, Titio jogou um pouquinho com mais paciência E... vai tá conseguindo aí, resultado E é lógico, com suporte todo aí do time Mas, mesmo assim, Titio vai conseguindo fazer um damagezinho Bacana, durante esse jogo Durante essa partida E... o que eu vou tá trazendo pra vocês aí São dois erros que eu cometi Tá? Nesse game Pelo menos que ficaram bem óbvios É... que logo mais a gente vai tá comentando Bom, o que eu costumo dizer Que o IS-7... hoje Eu até li no fórum uma pessoa Dizendo que o IS-7 é um lixo Não, eu não acho que o IS-7 seja um lixo É... ele só é um pouco mal compreendido Eu acredito que muitas pessoas Quando pegam aí os pesados do tier 10 Elas... passam a acreditar que... São imortais Porque pegaram aí... um tanque boladão do tier 10 Cheio de blindagem Mas é lógico, todos os tanques possuem aí seus pontos fracos O IS-7 não é muito diferente disso Mas... se você jogar na força do seu tanque Conforme o Brad costuma muito falar Assim se eu comentou esses dias Jogar sempre na força do seu tanque E qual que é a força do tanque do IS-7? É você tentar jogar sempre no rudal Sempre que possível Esconde seus chassis E a torre desse tanque É a melhor torre do jogo Pra mim... não tem comparação Nenhuma outra torre vai ser tão forte Quanto a do IS-7 A torre do IS-7 mesmo de lado Muitas pessoas que atiram nela Ficam dando balsa E... Isso aí pra mim Faz o IS-7 um excelente tanque Principalmente pra mim Que gosto de jogar agressivo É um tanque que vai ter mobilidade Tá? E vai ter aí essa torre Vamos pro primeiro erro do tier Primeiro erro do tier Eu vi aí... Esse... Muts parado ali O que que eu devia ter feito? Ter atravessado de uma vez E não ter ficado devagarinho aí Terminei perdendo o tiro Mas por sorte Ainda consegui efetuar esse disparo É... Só você sabe Você não vai ter depressão suficiente Não vai ter elevação suficiente Às vezes com teu canhão Ou com o terreno Não adianta você ficar parando no caminho Esperando que o... Que o inimigo se mova O que você tem que fazer É ir até onde você precisa Pra você conseguir pegar o teu inimigo Ali se eu tivesse a atravessar no rio Tivesse subido direto Com certeza Eu teria acertado O disparo dele Antes Mas talvez Teria perdido a kill Eu ia perder o tempo do disparo Agora ficou aí M46 Patron já tomou Mais uma pancadinha Steel tem 4864 damage E olha aí Quem aparece pra minha surpresa RHM e a Prototype É... Uma coisa Que vocês percebam aí É... É no terreno Que você vai estar colocando teu tanque O tanque que tem mais depressão Ele pode ficar andando mais pelo meio do morrinho E o tanque que tem menos depressão Quanto menor tua depressão Mais baixo do morro você vai jogar Porque você não vai ter depressão suficiente Você vai ter que expul o teu chassi Pra você conseguir efetuar o disparo O que o titio fez? Foi até a parte mais baixa do morro E aí sim Consegui efetuar o T28 Prototype Ficou aí RHM Tá aí vindo aí também Tomou já uma pancadinha E titio Agora tá tranquilinho Pra fazer o damage dele E efetuou mais um disparo aí Na Prototype E terminei matando RHM Titio ia dar um run nela Mas terminou perdendo a kill aí Roubaram meu kill O game Aparentemente Tá muito equilibrado Mas se vocês perceberem Tem uma Jagona Tem um IS-7 Tem um Mouchin Tem um T-34 Eu tô aqui Com meia vida Tem um T-34 Do meu time E também um VK-45 Tá um game Bem equilibrado Mas A partir de agora Você vai ver Que a gente vai tá perdendo A cidade ali A Scorpion Que tava ali no meio Acabou de ser destruída E ficou um Objeto 257 O que que tem que acontecer? O VK-45 E o T-34 Tem que vir Comigo Pra gente poder Conseguir fazer alguma coisa Mas O que acontece O VK-45 Resolve ir direto Pra base E se dividiu Isso aí Eu sei que é uma escolha Bem complicada Você fazer no meio do jogo Mas Se você tá Em desvantagem Numérico O que você tem que fazer É tentar se juntar Com o que sobrou Do teu time Formar aí Pelo menos Uma força Nem que seja Em menor tropa Pra tentar encontrar aí Um inimigo sozinho E ter três canhões Atirar nenhum Ao invés de cada um Ficar em um lugar Do mapa E você se separar E não ter foco De tiro E muito pelo contrário Se você tem menos canhões Vai ser bem pior Pra você Grande problema aí Ficou essa Jaguana Essa Jaguana Ficou ali no meio O titio ficou meio assim Se eu atravessasse Ia ficar complicado Porque eu ia ficar No crossfire Entre o ES7 E o Mauschen Então o que eu preferi fazer Jogar aqui por dentro Do pântanozinho Que tem aqui E conforme Aquilo que eu falei Jogando na força Do meu tanque Sempre que possível Faz o rudalzinho E você vai tá tranquilo Mas a Jaguana Ficou bem complicado O VK45 Resolveu aparecer Ele viu Que o time inimigo Não tava seguindo ali Pro nosso cap Então Resolveu vir aí Titio vai subindo aí Pra ver o que ele encontra Procura o tiro Na Jaguana Não tenho tiro Na Jaguana E o que eu faço É Continuo Tentando exportar alguma coisa E aparece O ES7 O que ele faz Dá um tirinho ali Conseguiu Efetuar um disparo Consegui dar A treca E Vou logo aqui Pra direita Pra o que Eliminar A visão Do Mouchin E poder Efetuar mais disparos Do ES7 O ES7 Tá no track Vai ter problema Ele tá no exposto Completo Titio só no rudal Ele vai fazer Nada Comigo E agora Apareceu o Mouchin Meu segundo Grande erro Dessa partida Foi o que Não ter ido Matar o ES7 Eu poderia ter ido O Mouchin Ainda tava no reload Eu teria matado o ES7 Tinha eliminado um canhão Mas esse aí Na verdade Não é O que vai estar definindo Esse jogo Titio já tá com 8.056 Farmando aí Tentando pegar a terceira marca Então já tava Bem Bem satisfeito Já com o resultado Mas é lógico Sempre tentando Tira mais um tiro a menos E Titio É o que ele vai fazer Atirando aí No ponto fraco Ainda Atirando aí Na força do tanque Conseguindo Segurar no rundownzinho Aí E eu Tinha que fazer O Mouchin Era só avançar Pra cima de mim E me ultrapassar Jagona Tô morrendo de medo Dela Então tentei ficar Entre essa casa E a Jagona Pra me manter aí O máximo de tempo Possível É Agora O RNG Me deu uma Bela Trolada Mirei ali No lower place No ponto fraco Do Mouchin E terminou Subindo ali Indo pro upper E eu até mirei morrendo Titio agora É lógico Faleceu Pra Jagona Mas ainda assim Até agora 9600 e pouco De damage E foi é claro Uma excelente partida Titio Não conseguiu Fazer Não conseguiu A vitória Nesse game Mas vamos dar uma olhadazinha Aqui Na tela de resultado Conforme vocês podem ver aí O total de damage Foi 10.067 Ou seja Titio acertou Algum blind shot E confira aí O restante Do resultado Dessa partida Espero que vocês tenham curtido Se curtiram Não esqueça De deixar seu like No final do vídeo Titio Black Fica por aqui Um abraço Pra vocês E até mais Pessoal Tchau 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 Tchau